Iracema Iracema, meu grande amor, foi embora Chorei, eu chorei de dor porque Iracema, meu grande amor, foi você Iracema, eu sempre dizia Cuidado ao atravessar essas ruas Eu falava, mas você não me escutava não Iracema, você atravessou na contramão E hoje ela vive lá no céu Ela vive bem juntinho de nós, senhor E lembrança às quatro somente Suas meias e seu sapato Iracema, eu perdi o seu retrato Iracema Fartava vinte dias pro nosso casamento Que nas ia se casar Você atravessou a rua São João Vem um trem te pega e te apincha no chão Você foi pra assistência, chofer não teve curto para cima E hoje ela vive lá no céu Ela vive bem juntinho de nós, senhor E lembrança às quatro somente Suas meias e seus sapatos Iracema, eu perdi o seu retrato Iracema Iracema, meu grande amor, foi você Iracema, meu grande amor, foi você